Depois que eu tiver 40, eu não posso mais dar all-in. Eu sempre achei que enquanto mais jovem eu for... Quanto mais filho a gente faz... Quanto mais filho menos, all-in você pode dar. Entendeu? Então... Você, depois de um tempo, de maneira... Não sei se consciente ou consciente, você percebe que você performa melhor assim? E você sempre vai... Buscar o desconforto, sabe? Eu gosto, eu gosto. Por exemplo, as pessoas não gostam de estresse. Mas não gostam de pressão. Não gosto de estresse, não gosto de pressão. Mas por que as pessoas vão numa montanha-russa? O que é uma montanha-russa? Quando você vai num parque de diversões, você vai lá na Disney, no Busch Gardens, ou você vai em qualquer parque de diversões, você entra na montanha-russa, trava, o troço começa a subir, você acabou, você já está morrendo de medo. É estresse, é pressão. E aí, cara, vem aquela adrenalina e você daqui a pouco... Você caiu de novo. Você já saiu de uma montanha-russa e voltou para a fila? Aham. Toda vez. Eu gosto. Eu gosto dessa adrenalina. Agora, ela é perigosa. Ela é perigosa. Porém, quando você começa a dominar grande parte dos fatores, você começa... Agora, ah, tem um detalhe. Numa certa época da nossa vida, a gente joga tudo ou nada. Por exemplo, sei lá, esse negócio do apartamento era meio tudo ou nada. Se desse errado, eu abri a WhatsApp lá no cheque especial. Tudo ou nada. Se desse errado... Tem uma fase na nossa vida que a gente precisa dar o all-in. Usando o termo agora do all-in ali no pôquer, que é o tudo ou nada. Tem uma fase na nossa vida que ou você vai para o all-in ou tu vai ficar estagnado. A barreira social é tão grande, é tão intransponível, que em algum momento, quando você se sente seguro e tem a ferramenta certa, você tem que pensar, cara, agora é a minha hora. Só que você vai evoluindo, evoluindo. Eu não faço all-in hoje. Não faço all-in hoje. Você também não faz all-in? Não. Já fiz. Mas já fiz? Sim. E se não tivesse feito, eu não teria chegado onde você ia estar aqui. Não. Mas você é responsável e não aconselha ninguém a fazer. Sim. Então, pronto, é o que eu estou fazendo aqui. Está no conselho diferente do que eu fiz. Entendeu? Agora, qual é a forma mais segura? É você diminuir o seu estilo de vida, ir juntando dinheiro. Mas sabe o que vai acontecer um dia? Pô, juntei 500 mil. Agora posso abrir um negócio sem cheque especial. Mas tu pensa assim, cara, mas estou com medo. E aí? Deu na mesma. Então, seja antes ou depois, você vai ter um momento que você vai ter que... Dar all-in. Dar all-in. Então, eu sempre pensei assim, cara, que seja com 20 e poucos anos. Depois que eu tiver 40, eu não posso mais dar all-in. Eu sempre achei que enquanto, quanto mais jovem eu for... Quanto mais filho a gente faz... Quanto mais filho, menos all-in você pode dar. Entendeu? Então, assim, eu diria que fiz isso muitas vezes e gosto. Até hoje. Só que hoje não é all-in financeiro. Hoje, eu tenho... Dou a minha palavra... Sabe como é que eu me aperto hoje? Eu me comprometo. Porque eu tenho que cumprir. E se eu quiser me apertar muito, eu me comprometo publicamente. Eu tenho que cumprir. Eu estou colocando em risco a minha credibilidade. Não é? Que é o que fez os seus... Tudo, o seu 100%, a conquista do seu 100%. Pois é. Eu gosto. Eu gosto dessa adrenalina e... Só recomendo que as pessoas não tentem fazer isso em casa. Ou, se quiserem fazer, entender que tem que ter a ferramenta na mão. Eu dominava vendas quando eu abria o WhatsApp no Cheque Especial. E eu precisava... Eu lembro na época. Eu só precisava vender seis vezes menos do que eu já vendia para dar certo. Vocês que trabalham com vendas... Pô, você está acostumado a vender o volume. No meu plano de negócio, para eu dar certo, eu precisava vender seis vezes menos do que eu já estava... Vendendo. Só que na empresa você trabalhava. Exatamente. Ou seja, se eu vendesse seis vezes menos, eu dava certo. Aquilo, para mim, me parecia muito fácil. Então, essa loucura, entre aspas, ela era menos loucura do que parece contando de fato para mim. Porque eu já tinha... Você dominava. Isso. Eu não tinha o capital financeiro, mas eu tinha um capital intelectual muito a meu favor. E eu estava muito seguro. E eu nunca vendi menos do que aquela meta naqueles meses todos. O que aconteceu. Então, a gente cresceu rápido. E depois abriu São Paulo. E aí, São Paulo estourou. E foi acontecendo. Teve escola que eu abri que não deu certo. E se você olhar para essa ótica, tem gente que a loucura é o contrário. O cara, financeiramente, ele é robusto. Ele tem uma estrutura. Mas não tem conhecimento. Para mim, é mais loucura ainda. Ele acha que a grana só vai bancar. E aí, ele vai torrar, 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 até cansar. Aí, fecha o negócio. E aí, as pessoas... Obrigado.